Música Lei fodalam ba empresa ide hodihalau atividade econômica oi oi, maibê precisa iha carta licença húsi serve IP. Ligado a empresa balung nebe makhalau atividade econômica latuir área ciranebe resista, diretor Florencio Sánchez se retan sanção romontante dolari junto ao Nulu. Maibê empresa nebe makhakara calau atividade econômica oi oi oi, tenke halul carta licença. Lei la permite basira nebe que hatama pedido ato exerce actividade A, depois governo, estado receita ninha documentos sobre actividade A, nenê maibê terreno cirhalu atividade B, nem lei la permite. Maibê lei permite que até qualquer actividade econômica saibam que a atua nehe lei, e as regras, eles esluen, se le permitem, mas que a atividade econômica sa mutu, que é riunida, mais um riunida agora. Ulu, ato xia, liudei, quando ita aplica digitolo, me be iha lei fone be que ita aplica dia um de zuilu, tinan kotuk, fulang, neng, fulang hitona, ne ita bunda hoci digitolo wa digitat. Significa que atak, empresari, sira, empresa de território tomak, precija halu niha declaração, moia ser, vei, tuir lei, decretu leifon, decretu 83 barra 2022, ba, arre, dene bem, xia, fulti. Se cari que ni fulti area A, depois moha lufal area B, nenê la bele, e se la bele cari, la bele dihan, dia fone la bele de. Maibê, cari kita toman het terreno, nenê se cona penalidade de 30 mil dólares americano. Katak riun tolo nulo. Enquanto iha lei antigo niña, hatete riun lima, ba, be, dene, arsambarento. Tamané, liu-se mi-media de comunicação, dene, russo para, mas sira, nebeke, ha cara, exerce acter econômico, nebeke, ha queere connehe lei, te bote sira, libra atuhalo, maibê, la bele libra atuhalo, maikida, nebeke, se sira o calo declara, sira o puti niña autorização, la bele exerce, nebeke. Libra tu fote, maibê, tem se de lei, nehe tetem, maibê, de clara. O enira jornalista questiona conaba situação na empresa Salimago, dirizente, nehe tetem, se da o xe uma informação conabaidane, maibê, lei foda alangela. Lei la permite, maica, labela actividade serane, se enhetan reconnismito hozi, isto se resta do nina. Iden, hau se da o carona informaçane, compaigne o hen teme, hau se da o carai, se da o xe uma informação formalida, e depois, hau se acompanha, nehe, maibê, te de gata, compaigne o teme, nehe permite, atuhala actudai serane. Lei permite. Se, lei na tente sen, se, ela quer, se, a companhia, foda alangela, atividade serene. O lucro é todo, agora, se, ela, se, empresa, o tonto, empresário, empresário, se, território, tanto, Timorã, que, lá, Timorã, que, agora, exercem, aqui, se, ela quer, se, não é, capacidade financeira. Não é, capacidade, botou, não é, que, é, até, atividade econômica serene. Não é, aqui, então, não é, não é, nem a RACIC, nem a Grupo, não tem como o Estado, também tem dependência para o público. Durante a existência, serve o IP e a empresa Lubuquida, Macrezista e a área Ida não ralou a atividade econômica e a área CELU que se encarta licença, mas berretam chamar a atenção que era se serve. Equipa Cobertura, GMN.